olá crianças hoje estou trazendo uma sugestão de um aplicativo para desenhar é o peppa pig paint box antes de começar vocês podem escolher a peppa ou george para poder fazer os desenhos de vocês e aí tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar pincel balde de tinta borrachas adesivos cenários vocês podem pintar alguns desenhos tem ferramentas mágicas também que vocês podem utilizar e aí vocês vão poder caprichar bastante no desenho de vocês a e não se esqueçam que ele está disponível para ios e android é só pedir ajuda de um responsável para baixar aí no tablet ou celular tá bom espero que vocês curtam bastante façam muitos desenhos um beijo pessoal